Grande é o Senhor e muito digno de bom voar Na cidade do nosso Deus, seu Santo Monte Alegria de toda a terra Berto, é o Senhor em quem nós temos A vitória, Ele sempre Que nos ajuda a contribuir por mim Por isso que é que devemos mostrar Para te adorar, Senhor Teremos o teu nome de Deus, Senhor Que viemos pra isso, Senhor E agradecer-te por tua alma em nossa vida Confio em você e teu infinito amor Só tu és o Deus Só tu és o Deus E agradecer-te por tua alma em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és Só tu és Só tu és Só tu és E a luz Sobre Toda terra E Céus E Céus Aleluia Jesus E Céus Senhor E Céus Aleluia E Céus